Bom dia, bom dia a todos, a todas, a todes, sob a proteção de Deus e de Oxalá, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao Dia Estadual de Economia Solidária, com entrega do nosso diploma Paul Singer. Eu quero já dizer que estamos aqui à mesa, temos à mesa aqui a deputada Mônica Francisco, que é vice-presidenta da Frente Parlamentar aqui na casa, o deputado Carlos Mink, que integra também a Frente, é membro da diretoria da Frente desde a primeira formação da Frente, ainda na legislatura 2011 e 2014, quando a Frente era presidida pela nossa querida companheira, então deputada Inês Pandeló, que merece todas as nossas homenagens, pelo pioneirismo. Eu peço uma salva de palmas para a deputada Inês Pandeló, foi quem plantou a semente da agenda da pauta da Ecosol, não, não está, é aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou o deputado Valdeque Carneiro, presido à Frente, e eu quero convidar para que componha conosco aqui à mesa a Tereza Cristina, representando o Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Quero convidar também a professora Lucivânia Soares, representando o Fórum Estadual de Cooperativismo e ao Estado Popular. Quero registrar que está conosco o senhor Alex Martins, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Obrigado por sua presença. Quero registrar ainda algumas presenças entre nós, Serecina Rodrigues, do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói. A professora Eliane Salva-Terra Machado, conosco também aqui. A Bernadette Montesano, da Rede Carioca de Agricultura Urbana. Muito obrigado. A Marlise Maciel de Araújo Porto, técnica da EMATER. Aliás, essa semana passada, Mônica, você se lembra, em plenário nós falamos muito da questão do extensionismo rural, porque foi o dia do extensionismo. Falamos muito da importância da EMATER. É muito importante valorizar esta empresa pública estadual, o seu trabalho de extensão, de assessoramento técnico, sobretudo a pequenos e médios produtores. É muito importante valorizar a EMATER como parte da política de agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero saudar também Mônica Cristina Tripuíra Quaharani, da Economia Solidária, de estar conosco aqui. Obrigado. Saudações aos nossos povos tradicionais, à nossa comunidade indígena e também à comunidade caissara e também à comunidade quilombola. Paloma de Castro, também presente, do Campo da Educação Solidária. Luiz Antunes, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, uma referência do movimento popular de ecossom, do Rio de Janeiro, no Brasil. Luiz Antunes é aquele nosso parceiro, companheiro de sempre. Cadê ele? Está por aí? Está ali, Luiz Antunes. Cadê ele? Está rodando por aí. Ô Luiz, cadê o Luiz? O Luiz Antunes pede que nem sente, né? Ele pede, ele pede, ele pede. É isso que faz da gente andar para frente, né? São figuras como o Luiz Antunes. Aparecida Vieira, conselheira do Fórum de Economia Solidária. Obrigado, Aparecida. Adriana de Oliveira, também, coordenadora de Ecossol. Obrigado, Adriana. Jaqueline Rocha Matias, também, do Fórum de Ecossol. Márcia da Silva Ribeiro, também, do Fórum de Ecossol. E uma figura, também, que me parece... Parece, não, seguramente, é muito emblemática da agenda de Ecossol no Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, beneficiei muito, e venho me beneficiando muito, nesses anos todos, da interlocução com ele. Me refiro aqui ao Antônio Oscar Peixoto, da Rede de Informação e Pesquisa. da UFRJ. Obrigado. Enfim, fazer aqui uma saudação. Eu peço aqui uma aclamação, hein? Não pode ser menos que isso, não, tá, pessoal? Está todo mundo preparado, né? Dona Iracy. Dona Iracy. Filma Cedo. Uma saudação. Maravilhosa! 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 E Dona Iracy! Dona Iracy! Dona Iracy! Dona Iracy! Maravilhosa! Rainha! Rainha! Nossa mestrona! Agora, agora nós vamos... Nossa mestrona! Nós vamos seguir aqui o nosso ritual e eu peço que com alegria, entusiasmo, fiquemos de pé para a gente ouvir e cantar o hino da República Federativa do Brasil. para a gente ouvir e cantar o que faz conta agora a gente! Obrigado! O brilho e piranca as margens plácidas E o povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela cada salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu tem sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A imagem do Brasil, ó pátria amada, Brasil Eternamente imerso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Luguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus visões ricos, campos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, ostentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Bem, pessoal, estamos dando início A nossa solenidade anual De celebração do dia estadual da Ecosol Aqui no Rio de Janeiro Do dia nacional também E ao mesmo tempo aqui na casa Desde 2018 Fazendo também a entrega do diploma Paul Singer Nossa grande referência teórica no campo das políticas públicas também Da economia solidária no Brasil Na sequência que está programada Eu faço essa primeira manifestação Mas eu queria propor uma quebra aqui do protocolo Nós temos microfone sem fio? Não, então eu queria tirar esse microfone E eu queria pedir que fizesse a primeira saudação do dia Saudasse essa plenária Dona Iracy, por favor Faça a saudação inicial, por favor Ah, conseguiu? Ah, conseguiu Chegou Obrigado Por favor Como a senhora preferir Nós é que deveríamos levantar ouvindo a senhora falar Bom dia Então, a minha fala está saindo? Está boa Está muito boa Cumprimento a mesa E cumprimento todo esse povo lindo, maravilhoso Economia solidária A frente parlamentar que tem trabalhado muito pela economia solidária E um grande prazer Hoje estar aqui com vocês Há quanto tempo que eu não estou presente com vocês E hoje estar numa presença, nesse encontro tão importante Que está acontecendo aqui hoje, final de ano E a gente está se encontrando aqui Essa mesa maravilhosa Que vai ter uma Assim, vai ser muito lindo o que vai acontecer aqui hoje Porque quando vão ser Vai ser uma representação aqui Eu vou falar de duas pessoas Aqui hoje Porque vão ser homenageadas Vai receber a homenagem de Paul Singe E eu quero dizer Eu trouxe aqui um livro para mostrar para vocês Espero que vocês possam adquirir esse livro Que é a biografia de Paul Singe Que eu recebi num evento Na Cefete Que foi organizado pela Ellen Que é a mãe da Liana Que se encontra aqui hoje Para receber a homenagem Da mãe dela Da Ellen Que ela vai receber A homenagem do diploma Paul Singe E ela vai estar aqui representando a mãe dela E eu estou muito feliz aqui hoje De ter conhecido a Liana Mãe da minha grande amiga Ellen É muita emoção E representar A pessoa da história desse livro Que é Paul Singe De quem tanto carinho eu recebi De Paul Singe e de Ellen Estive lado a lado com eles Nesse tempo na Economia Solidária Valdeque Mique, Mônica Que são meus amigos de longos anos Independente de política partidária De movimentos em tudo Estão aqui na mesa Tereza Cristina Que é representante também Da Economia Solidária de Belfo Rocha A Lúcia Vânia Que é a nossa guerreira Que somos de São João de Miriti E essa turma toda aqui Tudo são guerreiros Porque só para estar aqui Uma parte que recebeu diploma de Paul Singe É porque vão ter uma grande Vão ter uma grande bênção para receber De um grande homem De um professor Paul Singe Que tem uma grande história Que essa aqui é a biografia dele Que eu tenho orgulho De ter essa biografia na minha mão Muito bem E eu quero agradecer Todo mundo que está aqui E agradecer por estar recebendo Essa oportunidade Vocês não sabem como eu estou me sentindo feliz De estar aqui hoje presencial E tendo o prazer de abrir Essa formação aqui Essa plenária de formação É um orgulho muito grande As minhas palavras Não são muitas Quase que nem o Lula Na diplomação dele Eu falo Todos vocês entendem o que eu falo Mas eu não tenho universidade É a minha universidade da vida Mas eu com vocês Eu tenho mais do que universidade Que eu aprendi muito Com toda uma parte do pessoal Que estão aqui Que a gente já participamos juntos Então é isso E eu me sinto muito honrada De estar aqui E falando Abrindo essa plenária Com vocês Obrigado, Dona Iracy Por sua presença Por sua luta Por tudo que a senhora representa Para o campo da economia Popular solidária No Rio de Janeiro No Brasil Muito obrigado Olha, pessoal Eu queria primeiro dizer Que o deputado Flávio Serafini A deputada enfermeira Regiane Também estão a caminho Integra a nossa frente parlamentar Deputada Zeidã Integra a nossa frente parlamentar Mas justifica a ausência Não poderá estar conosco E também a deputada Marta Rocha Que pediu para justificar a ausência Desta sessão de hoje E quero também aproveitar Para registrar A presença da Adriana Mota Que se vai registrar aqui Obrigado, Adriana Do mandato da deputada Zeidã Obrigado, Adriana Por sua presença Olha, eu quero fazer aqui uma Nós vamos fazer algumas manifestações Da mesa E depois passaremos a entrega Do prêmio propriamente dito Cada deputado fazer a entrega Dos seus homenageados e homenageadas Que foram todos aprovados em plenário A gente apresenta através de um projeto de resolução Que é votado em plenário Portanto, todos os nossos agraciados e agraciadas Foram aprovados pelo plenário do Parlamento Fluminense Não é apenas um ato discricionário nosso Ele é corroborado ou não Às vezes a gente tem uns que votam contra Não é o caso de ninguém aqui Todos os agraciados receberam a homologação Do plenário da Assembleia Legislativa No meu caso, eu quero iniciar Mink, Mônica, Lucivânia, Tereza Cristina Agradecendo muito Porque eu vi aqui circulando e tirando foto O Marcos Rodrigo Teixeira Que é um grande quadro da Equilomia Solidária Aqui no Rio de Janeiro Foi o Marcos Rodrigo, Mink Que lá atrás Pelos idos aproximadamente De 2008, 2009 Que assumiu a vanguarda Com o coletivo popular De criar uma moeda social E um banco comunitário No Preventório O Preventório é uma comunidade popular de Niterói Aliás, a mais numerosa A mais populosa E eu era vereador naquela época, Alexandre E o Marcos Rodrigo procurou o nosso mandato Para que a gente pudesse dialogar Com aquela iniciativa popular Então foi a minha primeira aproximação No terreno, prática Com o campo da economia popular solidária Embora eu já tivesse participado De algumas discussões De caráter mais acadêmico Teórico na universidade Com Bárbara França Com Lia Tiriba Enfim, colegas valorosas Que estudaram Seguem estudando Seguem estudando Enfim, com outras vertentes O campo da economia popular Então, desde aquela oportunidade Que o Marcos Rodrigo Generosamente me deu Eu fiquei perto dessas iniciativas E ao chegar na Assembleia Legislativa Eu encontrei aqui Pelo menos com quem eu tinha de contato direto Dois deputados Que já tinham muita luta acumulada Nas suas trajetórias No campo da economia solidária A Inês Pandeló Que eu já citei Que presidiu a frente parlamentar Na verdade Que implantou a frente parlamentar Em 2011 E o Carlos Mink E o Carlos Mink Já tinha e segue tendo Um trabalho Extraordinário Também no campo da economia popular Particularmente Na luta pelo cooperativismo Fortalecimento das cooperativas E tudo mais E a mim me coube Pegar o bastão Na sucessão Da Inês Pandeló Felizmente eu tinha o Mink comigo Ajudando o tempo todo Com a sua experiência E com a sua Grandeza de espírito E outros se associaram A essa iniciativa Como por exemplo O Flávio Serafini Na legislatura de 2015 O doutor Julianelli O doutor Julianelli Também foi parceiro Desde o início Enfim A enfermeira Rejane Enfim A própria Marta A Zeidã Enfim Então A gente teve um coletivo Que funcionou E a gente conseguiu Produzir Vários avanços Seja na legislação Estadual Seja na luta Por recursos Algumas ainda Em aberto Em completas Como as lutas em geral Nunca são completas Nunca Acabam Enfim Seja no campo Da semeadura Nos municípios fluminenses Porque desde então Em vários municípios Do Rio de Janeiro Não vou aqui citar nenhum em particular Mas nós vimos Nós vimos Pulular Saltitar Várias experiências locais Seja de criação De conselhos municipais De ecossol Seja de criação De fóruns Da sociedade civil Seja do estabelecimento Em alguns governos locais De Agendas próprias Locais Para implementar Políticas públicas De ecossol Criando em alguns casos Até estruturas específicas Departamentos Coordenadorias Em alguns casos Até em nível De secretaria municipal Então assim Tudo isso Não foi feito Pela frente sozinha Evidentemente Mas tudo isso foi feito Com muito estímulo Com muita construção Com muita luta Com muito debate Com muita intervenção No local As audiências itinerantes Que a gente fez Em vários municípios Em regiões Em todas as regiões Do estado do Rio de Janeiro Tudo isso contribuiu E destaco também Uma contribuição Absolutamente Enfim Inapagável Insubstituível Para a frente parlamentar Que foi o diálogo Com os movimentos sociais De ecossol Isso sem dúvida Foi decisivo O fórum estadual Principalmente Esteve permanentemente Presente Na interlocução Com a frente parlamentar Nem sempre Uma interlocução tranquila Às vezes tensa Mas é assim mesmo É do processo Cobrando Brinquei aqui Luiz Antunes Cadê o dia que votou Luiz Antunes Pede que nem sente Cobra que nem sente Mas é isso mesmo E vários outros Coletivos organizados Várias outras lideranças Enfim Então muito importante Ressaltar Para esse trabalho Da frente parlamentar Ao longo de oito anos A interlocução O diálogo Com O movimento Da sociedade civil De modo geral Outra coisa importante Que eu acho Que a gente conseguiu Produzir avanços sensíveis Foi Cada vez mais Envolver O ambiente acadêmico De lá para cá Nesses últimos oito anos Aumentou razoavelmente O número de instituições De ensino superior Que abriram linhas de pesquisa Projetos de extensão Bolsistas acadêmicos Estudando Se aperfeiçoando Produzindo conhecimento Assessorando Tecnicamente empreendimentos No campo da economia solidária É difícil citar todo mundo Mas eu quero aqui citar Simbolizando Esse esforço acadêmico Dos últimos anos O professor Anderson Oriente Do campus do IFRJ De São João de Miriti Que é um dos brilhantes pesquisadores Aqui no Rio de Janeiro Na área de Cossol Além do próprio NIDES Que é um programa De pós-graduação Com o qual nós colaboramos Na UFRJ Não é isso Antônio Oscar Que forma mestres e doutores Em linhas de pesquisa Ligadas da economia popular Economia solidária Aliás O Marcos Rodrigo Que eu citei agora há pouco É doutorando lá Fez o mestrado lá É doutorando lá Enfim Então assim Esse esforço também De envolver As universidades A comunidade científica Porque já que eu presido também A comissão de ciência e tecnologia Isso também criou Isso favoreceu Essa engrenagem E nós tivemos um momento Também muito importante Que eu quero ressaltar E o Min que a conhece bem Porque foi assessora do Min Quando o Min que foi secretário do Ambiente Quando a superintendência de Ecosol Na CETRAB Foi exercida pela professora Andréia Belo Que foi sua colaboradora Ali foi um momento muito marcante De tentativa de estruturação De uma política pública Simbolizada por um documento Que é o plano estadual de Ecosol Ali foi uma construção também Com muitas mãos Muitas mentes Muitos corações Por justiça Eu preciso dizer Não obstante as divergências Doutrinárias e ideológicas Que nos separavam Mas por justiça Eu tenho que lembrar Que o senador falecido O senador Haroldo de Oliveira Que foi secretário de trabalho Naquele período Embora não conhecesse a pauta E assumidamente dizia Mas abriu todos os espaços Da CETRAB Para que essa agenda da Ecosol Fosse estabelecida É importante ressaltar Enfim E a André Belo Era Na verdade A superintendência Que ela dirigia na época Era de Ocupação rendicrédito Era o nome oficial Da superintendência Na CETRAB Sabe Alex Era a superintendência De ocupação rendicrédito Mas que na prática Era a superintendência De economia popular solidária Então foi muito importante Também Aquele movimento Que deu ao Rio de Janeiro Uma matriz Antônio Oscar De política pública Com metas Com estratégia de ação Um plano que foi inclusive lançado Com toda a pompa e circunstância No Teatro Municipal do Rio de Janeiro No ano de 2017 E lembrar ainda Mink e Mônica De várias leis Que nós fizemos aqui juntos O Mink aqui É campeão De leis de modo geral Mas é campeão especificamente No quesito de leis Que fortalecem O cooperativismo no Rio de Janeiro A lei que criou O fundo estadual de Ecosol E aí Alex Infelizmente a gente não conseguiu Destravar Porque aí eu acho que falta Isso não é uma questão Para o Alex Em particular Não se trata disso Mas faltou ao Rio de Janeiro Uma governança Que entendesse A possibilidade De estruturar Como política pública A economia popular solidária Isso faltou Faltou Tivemos aquele momento Aquele lampejo No início do governo Pesão Com a Arode Na Setrabe Mas de lá para cá Apesar de esforços individuais Essa política Não se consolidou Na agenda Do governador Nem se consolidou Na agenda do Witzel O breve Nem se consolidou Na agenda De Cláudio Castro Agora reeleito Espero Que no próximo mandato Com as forças sociais Atuando Com o parlamento atuando A gente possa Dar mais visibilidade Dar mais concretude A política pública estadual De ecossol Aqui no Rio de Janeiro Lembrar da legislação Que estruturou O sistema estadual De ecossol Lei que contou Com a nossa coautoria E também Do Zaqueu Teixeira Que era deputado na época O Zaqueu Contribuiu É bom É bom dar os créditos Né pessoal A gente não pode Colaborar com Apagamento histórico De ninguém De nada Então o Zaqueu Teixeira Ajudou a fazer essa lei Eu fui autor também O Bink foi autor A Zaidan foi autor Eu acho que o Julianelli Também foi autor Enfim Então várias contribuições Por isso que Para mim Foi uma Sabe Uma pós-graduação Em economia popular solidária Aqui esses oito anos Né E eu acumulei Algum conhecimento Né Mas sobretudo Desenvolvi um compromisso Que é para toda a vida Né Com o movimento da ecossol Com as políticas de ecossol Com a agenda da ecossol Até porque Ela se inscreve Muito claramente Nas minhas Concepções Filosóficas Assim Eu sou Um cara formado Pelo pensamento Do materialismo histórico Dialético Pensamento crítico E a economia solidária Ela é isso Ela é na verdade Uma forma De estruturar As relações materiais De produção Fustigando o capitalismo Por dentro Né Enquanto a economia Convencional capitalista Trabalha com lógicas Muito marcadas Pelo foco Na rentabilidade Na competitividade No individualismo Muitas vezes predatória É o desenvolvimento Sacrificando Os nossos biomas As nossas reservas naturais A ecossol é o contrário A ecossol é a afirmação Do cooperativismo Do associativismo Da prática do preço Do comércio justo É a preocupação Com a sustentabilidade É a emancipação E não a alienação É a emancipação Pelo trabalho Que é um trabalho Autogestionário Permanentemente Enfim Então tudo isso Também se aproxima Né Das nossas Exatamente Voltando o coletivo Então se aproxima Das nossas Próprias concepções E eu queria falar também Desse momento Para encerrar Desse momento Que o Brasil Vive O presidente Lula Foi diplomado No último dia 12 E tomou a posse Em 1º de janeiro É bom lembrar Que foi o presidente Que criou A Secretaria Nacional De Economia Solidária Senais Com assessoramento direto Com a formulação direta Do professor Paul Singer Que foi o seu primeiro Primeiro e único secretário Ao longo dos 13 anos De existência Desta Secretaria Nacional Que foi muito importante Para também Fazer transbordar Para estados e municípios Uma agenda E uma política pública De EcoSol Não é Não é Um detalhe Mencionar Mink Que com o golpe De estado De 2016 Uma das primeiras Estruturas federais A serem suprimidas Da administração Do Brasil Foi a Senais Um dos primeiros órgãos Assim extintos Isso não é coincidência Isso deve ter a ver Com a força Com a pujança Com o potencial Dos movimentos Que atuam Na construção No direcionamento Na disputa Dos conteúdos Dessa política pública O que a gente espera Eu tenho dito Para todo mundo Que Não é que vai acontecer Um milagre Não é isso É uma reconstrução Muito dura E muito penosa Não vai ser fácil Estou muito otimista Com muita esperança Mas sabendo Com os pés no chão Com os pés cravados No chão A cabeça na lua Sonhando muito Com os pés cravados No chão Porque não vai ser fácil Essa construção Mas eu aposto muito Nos compromissos históricos Do Lula Nas forças democráticas Que se articularam Em torno desse projeto Para derrotar O obscurantismo Para derrotar O fascismo Para derrotar Esta agenda de ódio De violência De intolerância Enfim Que afetou o Ecosol Que afetou a educação Que afetou a cultura Que afetou o SUS Enfim Que afetou essas agendas Humanitárias Civilizatórias Progressistas Enfim Então tenho muita esperança De que no próximo ciclo No próximo quadriênio Na próxima legislatura Estadual E federal A gente vai viver Um outro ambiente Mais favorável Do Niracy Com a presença Do Lula Com a restauração De uma política nacional De economia solidária E eu tenho certeza Que o Rio de Janeiro Vai ser Que foi protagonista Na resistência Nesses quatro anos Nesses seis anos Contando de 16 para cá O Rio de Janeiro Que foi protagonista Na resistência Vai ser protagonista Também Nesse movimento De reconstrução E por último É impossível Não falar sobre Ecosol Sem mencionar O importante O absolutamente Diferencial incrível Que é o protagonismo Das mulheres Na economia solidária Muito importante lembrar Que este é um movimento social Liderado em larga escala Por mulheres Mulheres ativistas Mulheres empreendedoras Mulheres guerreiras Mulheres com multitalentos Enfim Então é muito importante Ressaltar também Como que esse movimento Cresce Com a presença Com esse corte de gênero Tão marcado Então eu quero Agradecer muito A tudo que eu pude Coletivamente construir Com vocês Com outros e outras E outras Que não estão aqui Agradecer muito Pelo aprendizado Que somei E onde quer que esteja Estarei perfilado Nas trincheiras Em defesa Da economia Popular solidária Viva a democracia Viva o socialismo Viva a Ecosol Viva a Ecosol Bom Eu passo agora Antes das falas Seguintes da mesa Convido o jogral Carta Paul Singer Grupo Educação Solidária Para sua apresentação Muito obrigado Pela presença de vocês Bom Essa carta foi escrita Pensando Numa carta Que o Paul Singer Escreveu para a filha dele Em 1966 Quando Ela tinha um ano Foi uma carta De feliz aniversário E é uma tentativa De dialogar Com o tempo E com o Paul Oi Querido mestre Sei que não nos conhecemos Pessoalmente Mas suas ideias Ainda reverberam E fortalecem Nosso coletivo Então Se não se importa Vou te tratar assim Com toda reverência Que merece O sábio Que tocava corações E usava a economia Para transformar vidas E que com sua alegria De viver Elevou a economia solidária A um novo patamar Quase um estilo de vida Lembra que você dizia Que a gente Só pode ser feliz Se tem a consciência tranquila E que só temos A consciência tranquila Se tratarmos bem As outras pessoas Seu espírito Transcendeu Essa dimensão Há quase cinco anos E o objetivo Dessa missiva É te contar Que estamos aprendendo a lição Bem verdade Que continuamos existindo Em busca do bem viver E tal como Em 1966 Quando escreveste Aquela carta Para sua filha Suzana Os pretos Ainda lutam Para comer todo dia E vestir E morar E estudar E amar com abundância Em paz E liberdade Como você Eu tenho filho e filha E também sou filha De imigrantes Que fugindo da morte Plantaram suas sementes Nessa terra E tal qual os soldados Que lutaram no Vietnã Não sabiam como ia acabar Também sonho Com uma sociedade mais justa Inclusive democrática Mas ensino desde já Que nesse mundo A ninguém está assegurado Um lugar ao sol Sem lutar Lembra? Foi você que me ensinou Quando por não te conhecer Não pude aprender Sem sofrimento desnecessário Aceitar Sem me resignar Minha companheira Érica Mota É filha da Dodora Mota Uma ativista Pela educação Que certamente Te conheceu E o sonho dela Como o seu É levar educação Direitos E igualdade A todos Sem exceção Mas especialmente Aos filhos da classe Trabalhadora Nesses tempos sombrios Em que os homens Não sabem mais Distinguir o certo Do errado E perseguem Os que insistem Em formar Uma criança rebelde Curiosa Indagadora E atrevida Como que em algum ponto Você parece ter recomendado Depois me conta Qual foi a sua relação Com Paulo Freire A Dinha Vive na pele O preconceito Talvez a mesma sensação Que tenha levado você A sonhar Morar no kibbutz Sonhando Criar A partir da base Uma nova sociedade Autogestionária Parece tanto a cultura Quilombola Não é mesmo Essa mulher Desse tamaninho Cansada De ver a teoria Partiu para cima Dos que lucravam Com medo do povo E com força Determinação Coragem E um empurrãozinho Da defensoria pública Da união Botou os seguranças armados Para lhe abrirem o portão Que concederia liberdade Aos quilombolas Para acessar A segurança alimentar A Joana Ela está sozinha aqui Mas ela e a Marilene Fazem uma dupla infalível Para inspirar e alimentar a gente Com seu alimento vivo Sua disposição de plantar Ensinar e compartilhar É enorme A resiliência dessas duas Nos ajuda A preservar memórias afetivas Que nos trazem a força Dos antepassados Sabiamente transformada Em saúde Elas nos lembram Que o patriarcado Que é os nossos corpos doentes E precisamos tratá-los Com carinho A Mônica Lima Leva tão a sério A luta pelos direitos Que são negados diariamente Ao seu povo Aos animais da floresta E a nossa mãe terra Que é comum vê-la Na linha de frente Do combate Aos especuladores Cujas máquinas Que construíram o saber Que conquistaram O domínio da natureza Que alcançaram Que ameaçavam Destruí-los Mas que o fogo As águas E os micróbios No passado Ela lembra Que o gênero humano Não sabe O que será Seu amanhã A nossa irmã Paloma Cria sua filha Iris Para viver em uma sociedade livre Mas a despeito De terem passado Tantas décadas Desde o primeiro aniversário De sua filha Suzana Filha do Paul Singer As pessoas Ainda Não sabem mais Se é o amor Se o amor É pecado Ou virtude E ainda Se a mulher Paloma É serva do homem Ou deusa do homem Não sabe ainda Se a mulher É um ornamento Do homem Ou companheira Do homem A Iris Nossa liderança Me lembra Todos os dias Que não gosta De ficar vendo Quer fazer junto E proporcionalmente Tem mais tempo No movimento social Do que todas nós Juntas Quando juntamos Nossas forças Somos o coletivo Educação solidária O empreendimento Econômico solidário Que fortalece E é fortalecido Por muitas Marias Iracis Sônias Lucis Danis Janis Keles E Valquírias Mas eu estava falando Que queria contar Que depois do golpe Da sua passagem Nós continuamos aqui Resistindo E estamos nos multiplicando Seu sonho Criou muitas almas solidárias Mulheres poderosas Que enfrentaram A pandemia De peito aberto Para trabalhar E sustentar Esse outro empreendimento Às vezes Não tão solidário Chamado Brasil Nesse exato momento O senhor pode vê-las Nesse auditório Mas não só aqui Nas feiras Nas ruas Nas casas E nas cooperativas Infelizmente Muitas delas Já não estão conosco Fisicamente Mas é cada lembrança Que a gente tem Superamos o golpe A partida do nosso mestre A ascensão do fascismo A pandemia E a crise econômica Que nos trouxe de volta A fome Mas estamos aqui Vamos celebrar Estamos trabalhando Em união Sem diferença De gênero Classe Corpo Credo Ou partido Olha Queremos sentar Em roda E a gente Já deveria Estar em roda Aqui Sentar em roda De novo Mais uma vez Trocar Com os idosos Que são Nossos livros E nossas bibliotecas E com as crianças Que são Nosso futuro Não é liderança Queremos exercer Nosso direito Ao controle social Queremos construir Um mundo Onde as mulheres Possam estar Nos lugares Que elas queiram Queremos defender Nossa autonomia Cultura E territórios E sabemos Que para isso Vamos ter que lutar Lutar sempre Como você lutou Estudar Inspirar E praticar Até que a única Economia que conheçamos Seja a solidária Pois foi o senhor mesmo Quem disse Que mais importante É a prática Da solidariedade E não é que foi exatamente A solidariedade Que nos trouxe Aqui hoje Feliz e celebrando A sua memória Gratidão Seguimos Seguimos nos alimentando Do seu trabalho E do seu exemplo E provando Que o desenvolvimento Comunitário Significa o desenvolvimento De todos E todas De todos Os seus membros Conjuntamente Unidos Pela ajuda A multa A coletividade Viva O Fórum Estadual De Economia Solidária Presente O Fórum Muito obrigado Agora partiu Lutar pela posse Coletiva Dos meios Essenciais De produção Para construir O espaço De distribuição No território Que um dia Abrigou O primeiro movimento Social do Brasil Pós invasão Europeia O espírito Solidário Da confederação De Tamoios Vive Viva ancestralidade Eles estão aqui Dentro de cada Um de nós Viva as comunidades Tradicionais Viva Paul Singer Viva 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 a economia Solidária E a memória Viva 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 Muito bem Obrigado Ao jograr O carta Paul Singer Do grupo Educação Solidária Pela linda Apresentação Elia já levou Uma canetinha De presente Né Guarda pra você Bom Eu que dei Eu que dei Não pego não Eu que dei Bom Quero citar aqui A presença Da Maria José Silva Assessora Da deputada Marta Rocha E já está conosco Ô Marisela Beijo Já está conosco Também o deputado Flávio Serafini Cadê o Flávio? Acho que o Flávio Está tomando café Interrompe o café Do Flávio Por favor Ah o Flávio Bem pessoal Então nós vamos passar aqui a palavra Para as saudações da mesa E na sequência Fazer as entregas dos diplomas Enfim Tem uma outra atividade cultural ainda Então eu quero Eu quero passar a palavra A nossa vice-presidenta da frente parlamentar Deputada que chegou na legislatura Que está acabando agora E agregou muita força E muito valor E muita luta A pauta do Ecosol Minha querida amiga Mônica Francisco Obrigada Obrigada Valdeck Bom dia A todos Todas e todes Bom dia A esse coletivo Que vem resistindo Há tanto tempo Bom dia Companheiro Mink Bom dia Lucivânia Tereza Bom dia Flávio E Valdeck Companheiro Que com muita Responsabilidade Já que E com muita vontade De agregar A sua jornada militante Política Ativista E tenho certeza Cidadã A pauta da economia solidária Como uma política Fundamental Valdeck fez aqui Uma memória De parte Da luta E da construção Da economia solidária No Brasil E o estado Do Rio de Janeiro Particularmente A cidade do Rio de Janeiro É um território Muito singular Na construção Dos paradigmas Da economia solidária Acho que o Valdeck Traz a memória E eu quero recortar Minha fala Muito no campo Político Da política Pública Mas também No campo Afetivo Porque A economia solidária Ela atravessa A construção E a existência De muitas Das pessoas Que aqui estão Há muito tempo São quase que O sentido Da vida E da existência De muitas Das pessoas Que estão aqui Hoje Que vão receber O prêmio Outras que já Receberam Outras que fizeram Da economia solidária A sua forma De ser De estar E a sua Plataforma De observação Da nossa sociedade Produzindo conhecimento Garantindo Concretamente A efetividade Dos dados Da Qualidade Do pensamento Que construiu A economia solidária Nesse país Que garantiu Em 2003 A construção Da Senais Eu estou falando Usando Construção Porque Mais do que Criação Da Secretaria Nacional De Economia Solidária Ela foi Uma construção De muitos Anos Até que Em 2003 Ela se efetiva Nessa figura Tão singular Que foi importante Para muitos E muitas De nós É uma Grande Tristeza Que não Tenhamos Hoje o professor Nosso querido amigo Paul Singer Conosco Uma figura Fraterna Empática Acolhedora Um sábio E eu agradeço Na minha jornada A oportunidade De ter Compartilhado A presença Dessa figura Aqui No nosso Plano terrestre De ter compartilhado E aprendido Muito Com o professor Paul Singer Então 2003 Para nós É um marco E 2022 Se torna Um marco Porque 2023 Veja 20 anos Depois Nós Teremos Assim como Disse o Valdeck Com muita Concretude A possibilidade De reconstrução Desse sonho Que é A economia Solidária Porque Eu gosto Muito De trazer Sempre que eu falo Da economia Solidária Uma frase Do Betinho Ele dizia Sobre o IBASE Que se o IBASE Perdesse a dimensão Do sonho O IBASE Deixaria de ser O IBASE E a economia Solidária Que cresce Que acumula Conhecimento Que chega A universidade Que vem Produzindo Quadros Que vem pensando Atualizando O pensamento E construindo Para nós Ainda mais Elementos Concretos Da importância Da economia Solidária Para garantizar Dignidade Cidadania Plena Que nós Não conhecemos Nesse país Ainda O quanto A economia Solidária Como política Pública Ela é Transformadora Ela é Aglutinadora 2023 Será o marco Dessa reconstrução E dessa Consolidação Do sonho A economia Solidária Não pode perder A dimensão Do sonho Quando Luiz Antunes É citado Como alguém Que pressiona Como alguém Que constrange Às vezes Também E isso é Fundamental Para que a Política Aconteça Para que O pragmatismo Da política Tenha Na concretude Da vivência Da experiência Cotidiana Dos fazedores E fazedoras Da economia Solidária O seu modelo O seu Oriente A gente tem Retirado Essa coisa Do norte Das nossas Falas Que oriente A política Mas que também Capture mentes E corações Assim como fez Com o Valdeck Para que A dimensão Do sonho Contamine A produção Política A formulação Das políticas E que se efetive Como política Pública Que garanta A um Brasil Com Mais de 30 milhões De pessoas Com fome Com Mais de 60 milhões De pessoas Vivendo em Insegurança Alimentar Com o estado Com o estado Do Rio De janeiro Com quase 3 milhões De pessoas Com fome Com mais De 50% Dos seus lares Chefiados Por mulheres Com os seus Territórios Cada vez Cada vez Mais vulneráveis Quando a gente Olha para as Periferias Com as cidades Cada vez Mais precarizadas Com mais Gente na rua A economia Solidária Que conjuga Respeito ao meio Ambiente Colaboração Solidariedade Respeito A escala Humana Possa ser Em 2023 Não só No âmbito Nacional Mas no âmbito Estadual E municipal O oriente Das políticas Que aglutinem A economia Criativa Porque tudo É criatividade Que aglutinem A economia Popular Embora haja Toda essa discussão O que é Economia Popular O que é Economia Criativa O que nos serve O que não nos cabe A economia Solidária É a política Que concretamente Possibilita A efetivação Desses campos Quero ressaltar Aqui já Mencionado pelo Valdeck Que nos antecedeu A importância Das mulheres Na construção E Nesse último período Que nós vivemos Uma pandemia mundial De covid-19 Na manutenção Da produção Da articulação Com os territórios Porque A economia solidária Ela não incide Somente No coletivo Direto Que empreende Que se associa Ela acaba Incidindo De maneira Muito positiva E concreta No território Onde estas mulheres Majoritariamente Estão inseridas E a economia solidária Nesse último período Tão dramático Que a gente viveu A gente ainda está Num limiar De fim Ou de Acostumar Com o processo Das pandemias Que vão acontecer O quanto A economia solidária Foi importante A partir A partir dessas mulheres Em diversos territórios Representados aqui Para a subsistência De muitas famílias E que a gente Possa garantir No estado do Rio de Janeiro A partir da Assembleia Legislativa Com quem seguir Com quem assumir Essa responsabilidade Que é afetiva Que é concretamente Política Que é Fundamental Para a retomada Da dignidade Do estado Do Rio de Janeiro Com seus 92 municípios Com as suas especificidades Porque a economia solidária Ela é Belíssima Em cada território Ela tem uma força Especial e particular Que a gente pense Numa política Concreta Com as moedas sociais A gente tem diversas experiências A própria experiência De Maricá A gente tem experiências No Brasil inteiro Que as cadeias produtivas Da economia solidária Possam ser fomentadas Nós temos uma agência De fomento No estado do Rio de Janeiro Que ela seja usada Concretamente Para garantir Fomento e qualificação Dos empreendimentos Econômicos Solidários No estado do Rio de Janeiro Que a Você pode atender lá? É porque É porque a polícia Está na portaria Isso Graças a Deus Vai lá Vão Tem que vir Não Resolva isso Para eles entrarem Desculpa Mônica Tem que entrar Vamos retomar Então Que haja Uma pressão real E concreta Dessa casa Inclusive em relação ao executivo Para que a agência De fomento Do estado do Rio de Janeiro Aje Rio Garanta qualificação E fomenta Os empreendimentos De economia solidária No estado do Rio de Janeiro Qualificação E que mais do que isso Que tenhamos No estado do Rio de Janeiro Um centro De referência Da economia solidária Que seja Um espaço De comercialização De formação De exposição Mas seja Sobretudo Um espaço De construção Da identidade Nesse estado Da economia solidária Que com certeza Fará uma diferença Enorme Precisamos garantir Para o próximo período Um diálogo muito profundo Mink Serafine Aqui ao meu lado Para que o centro De referência Da economia solidária Ele saia do papel Ele saia da esfera Do sonho Ele saia do etéreo E se concretize Isso é fundamental Também para a economia Do Rio de Janeiro Para o estado do Rio de Janeiro Para a cidade do Rio de Janeiro Com toda a sua vocação Para o turismo Para o entretenimento Para toda a cultura Que a economia solidária traz Que se garanta Nós fizemos um projeto Aqui nessa casa Sobre o Mercadinho São José Que haja Para o próximo período Uma ação mais contundente Em relação a isso Que a economia solidária Seja vista como é A possibilidade De garantia De um PIB fortalecido Nós fizemos Três mapeamentos Não é Antônio? Foram três mapeamentos No Brasil 2005 2007 E 2010 Nós provamos Concretamente Que a economia solidária Ela tem um PIB Ela tem uma capacidade De fortalecer De aquecer a economia Do Brasil Mas Olhando aqui Para o nosso estado Tão combalido Tão 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 dodói ainda Que a gente garanta Que a economia solidária Possa Agregar Mais força A retomada econômica Do estado do Rio de Janeiro E para isso Precisa de fomento Para isso Precisa de um centro De referência Que garanta Um oriente Que as pessoas Saibam de fato Que ela acontece Que ela existe Que ela não é Uma entidade Falada por alguns grupos Que ela não seja vista Como a economia Dos pobres Porque muita gente Acha isso Economia solidária Não é a economia Do paninho de prato Bordado Economia solidária É política É possibilidade De transformação É possibilidade De um outro mundo Melhor e possível Porque é possível É possível A gente sabe Que é possível Vocês estão aqui Vocês estão sendo Reconhecidos Reconhecidas Pela atuação De algo muito concreto Com dados Com produção De conhecimento Com capacidade Técnica e científica De garantizar Que a economia solidária Seja um ator Ou uma atriz Já que as mulheres São Uma parte considerável E muito forte Da economia solidária No Brasil Que ela possa ser Vista como tal Com dignidade Com garantia De políticas públicas Efetivas E com uma identidade Que consiga Capturar mentes E corações Para garantir Uma vida melhor Para os nossos Futuros Para os futuros Possíveis A partir do que A gente está construindo Hoje Força para todo mundo Que sigamos firmes Com a cabeça fria E o coração quente Eles são muitos Mas nós somos também Eles são poderosos Eles vão continuar Resistindo contra nós Mas nós estamos aqui firmes Continuaremos resistindo Produzindo E garantindo Que a economia solidária Cresça Apareça E se fortaleça Cada vez mais Muito obrigada Obrigado Querida Companheira Lutadora E vice-presidenta Desta frente parlamentar Deputada Mônica Francisco E por falar Em Oriente Eu citei E já chegou aqui O professor Anderson Oriente Está conosco Professor do IFRJ Do Campo São João de Meriti Tinha citado você aqui Anderson Falando da aproximação Que tivemos Entre o mundo acadêmico Também E a pauta da Ecosol Obrigado Obrigado Eu queria Alternar aqui um pouco a mesa O próximo deputado a falar É o Mink Mas antes Vou passar a palavra A Tereza Cristina Representando o Conselho Estadual De Ecosol Tereza Cristina Muito obrigado Por sua presença E pela presença Do Conselho Estadual Aqui na nossa atividade Bom dia Eu cumprimentando O deputado Valdeck Eu cumprimento A frente parlamentar Extremamente aguerrida Eu fico muito orgulhosa De todo o trabalho Que foi feito Para essa frente parlamentar Eu cumprimentando A Lucivânia Eu cumprimento A resistência Do FCP Porque Foi um momento Muito difícil Está sendo um momento difícil Para a militância Eu cumprimentando Antônio Oscar Eu cumprimento As instituições Que fazem parte Do Conselho Os empreendimentos Que fazem parte Do Conselho Porque também É resistência O Luiz Antunes Eu cumprimento A resistência nacional De economia solidária Antônio Soriente Eu cumprimento A ampliação Da militância Nos espaços acadêmicos Porque Precisamos de Ferramentas Porque o conhecimento É poder E precisamos Dessas ferramentas Para nos mantermos Dentro da nossa militância Eu cumprimentando A Mônica Eu cumprimento Todas as mulheres Que estão nos espaços De poder Todas as mulheres Que sabem Onde querem estar Enfrentam E vão E vão atrás Do seu objetivo E eu vou Quebrar o protocolo E eu tenho que Cumprimentar A militância A origem A força E que dá Sempre E mais vontade De continuar Que é Dona Iracy Muito obrigada E aí Eu tenho muita coisa Aqui Eu só tenho Palavras De cada um Que está aqui É só Vários exemplos Maravilhosos Mas eu também Tenho que falar Que A economia solidária O movimento De mulheres Que as mulheres Fazem parte De maneira Muito forte Da economia solidária A Baixada Fluminense Não é 80 Acho que 90% E eu falo Eu pergunto O que aconteceu Com o governo do estado A omissão Porque o nosso povo Está passando fome As instituições Antônio Oscar Sabe muito bem disso Estão só Cuidando Tentando apagar incêndios Tentando fazer com que Sendo a resistência Sofrendo Sofrendo Chorando Por ver Uma mãe Não tendo condições De manter O seu filho Ter condições De levar Seu filho A escola De ir ao Submercado É isso que está acontecendo Com a Baixada E não só com a Baixada Como uma grande Uma grande parte Pela omissão Do estado Pela omissão Do poder público Tivemos uma perda Muito grande De vários direitos Eu fico assim Por isso que eu falo Eu me admiro demais A frente parlamentar Porque Não desistiu Não desistiu Éramos para estar aqui Falando assim Muito obrigada Temos o centro público Éramos para estar aqui Hoje Éramos para estar Comemorando O funcionamento Do centro público Era para estar Comemorando O pão O pão na mesa De cada militante Aqui presente Então É um momento De sim De agradecer Por estarmos aqui Mas é um momento De reflexão Não podemos parar Não podemos deixar Temos que manter A luta E refletir O que foi Que aconteceu Para a gente perder Tanto espaço Que perdemos espaço Mesmo com uma frente Parlamentar Tão aguerrida Mesmo com pessoas Como Antônio Oscar Luiz Antunes Lucivânia Alexandra Eu tenho receio De ficar falando Porque eu vou deixar De falar De atores E atrizes Maravilhosos A Helen Que deu tudo Tudo aqui Para a economia solidária Dona Iracy Que é um exemplo De resistência Regina Não é verdade? Eliane Obrigada Porque eu não esqueço Do meu início Ela me levando Me orientando Dona Iracy Também Eu não tenho Não vou falar mais Eu só vou falar assim Não vamos parar Ninguém A omissão do Estado Não vai nos parar Muito bem Obrigado 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 Conselheira Tereza Cristina Além de conselheira Ativista Ativista Empreendedora Solidária Referência Da Baixada Fluminense Em toda parte Eu quero Passar a palavra Para o meu querido Companheiro Amigo E participante Muito atuante Antes mesmo De eu assumir A presença da frente O meu deputado Carlos Mink O nosso decano Aqui na Lerge Em número de mandatos É isso mesmo Bom dia A todas A todos Queridas companheiras Companheiros Aqui de mesa Do plenário O Valdeque Eu estava vendo Aqui o nosso jogral Aqui Eu fiquei tão emocionado Olha Vocês estão mesmo De parabéns Vocês A partir de uma carta Tão antiga Do Singer Eu tive A honra De ter sido aluno E depois ter sido Do governo Lula Junto com o Paul Singer Então Eu vejo ele como professor Aquele olhar doce Firme É um idealista Daqueles Que transformam ideias Em sonhos concretos Que maravilha de pessoa Então o jogral Assim de vocês Me tocou muito E eu vou Vou começar falando Eu sei que muitas Das nossas mulheres Aqui do jogral São da ilha grande São da ilha grande Vieram de longe E eu vou começar Eu vou começar Então falando Da ilha grande Começando em homenagem A vocês Que fizeram esse jogral Tão lindo aqui O E vou falar Da relação Da Da ecologia Com a economia solidária Com as cooperativas Então Em 2007 Nós duplicamos O parque estadual Da ilha grande Enfrentando a especulação Imobiliária Pusemos 16 praias Entre as quais Lopes Mendes Onde se queria construir Seis resortes Daqueles É um privatizar Aquela praia maravilhosa Não sei se todos Aqui da mesa Conhecem Lopes Mendes Mas é uma das cinco Praias mais lindas Do Brasil Já tinham lá Um banco Queria fazer lá Seis Resorts Bom Mas logo em seguida Logo em seguida Alguns anos depois Nós vimos Que havia No Aventureiro Uma comunidade pesqueira Que estava impedida De atuar Por causa Que estava dentro De uma reserva biológica Então em 2014 A gente fez uma lei Criando uma RDS Uma reserva De desenvolvimento sustentável Garantindo Que aqueles pescadores Pudessem continuar Trabalhando E protegendo O meio ambiente E ao mesmo tempo Manter A reserva biológica Então um lado Para não Entrar num conflito Que não deve nunca existir Entre a proteção necessária E sobretudo As atividades sustentáveis E isso aconteceu Mas foi lá em frente Em Paraty Que nós criamos Baseado numa luta De caixaras E quilombolas E pescadores artesanais Da Praia do Sono Em Paraty Vocês com certeza conhecem Vocês da Ilha Grande Porque não é muito longe Eles resistiram muito Contra a especulação imobiliária E haviam ecologistas Que nós chamamos de clorofílicos Clorofílicos Que olham a árvore Mas não olham as pessoas Que falam Não, não Então agora Então que isso aqui Vai ser uma reserva Então vamos tirar Todo mundo daqui Inclusive aqueles Que impediram Que aquela área Virasse campo de golfe Cassino Essas coisas todas Então nós fizemos Uma lei Dizendo o seguinte Que as comunidades Caiçaras Quilombolas Que residiam A mais de 50 Residiam em áreas A mais de 50 anos Teriam direito De uso Forever Para sempre E Levamos a lei Para eles lá Começarem a demarcar Seu território Na Praia do Sono Em Paraty Bem Essa lei Serviu depois Para a defesa Dos quilombolas Da Restinga da Marambaia Isso é uma coisa interessante Que pouca gente conhece Pouca gente sabe Que a Restinga da Marambaia Era um entreposto De escravos Antes deles irem aqui Serem vendidos aqui No Valongo Como peças Débano Eles eram Dos trados Engordados lá Na Restinga da Marambaia E a Marinha Por alguma razão Quis expulsar Os quilombolas Da Marambaia E a nossa Defensoria Pública Mônica Francisco Você sabe Flávio Serafini Valdeck É uma grande aliada Nossa Uma grande aliada Nossa A defensoria Usou A nossa lei Para defender Os quilombolas Que estavam lá Não há 50 anos Há 200 300 E ganhou da Marinha E os quilombolas Estão lá Estão lá Porque Eles Têm Um trabalho São todos eles Pescadores Etc E a Marinha Legava Defesa nacional Defesa nacional Para tirar Os quilombolas Da Restinga Da Marambaia E então A defensoria Ganhou Então Isso eu falo Mônica Valdeck Serafini Todos nós Porque às vezes as pessoas Falam Nossa Vocês fazem uma lei Para que serve uma lei Bom Essa lei Inspirada Nos pescadores Da Praia do Sono De Paraty Serviu para defender Os quilombolas Da Restinga Da Marambaia Derrotando simplesmente A Marinha Que equivocadamente Achava que os quilombolas Prejudicavam A defesa nacional Esse pessoal tem realmente Cabeça Estão em outra Vai ver que esses São aqueles Que estão aí Acampados Na frente Dos quartéis Que acham Essas loucuras Totalitárias Esses golpistas Que não pensam No povo brasileiro Pensam só Em delírios Golpistas Mas então Eu falo disso Porque eu Ouvindo aqui Esse tão lindo Jogral Lembrei muito Do Singer E lembrei Da Ilha Grande Dos quilombolas E dessa relação Tão necessária Entre a defesa Das nossas florestas Dos nossos biomas Tão ameaçados Com a defesa Dos povos indígenas Das cooperativas Das reservas Extrativistas Dos seringueiros Dos juteiros Dos castanheiros E das castanheiras Em suma Bom E eu trago para vocês Também boas notícias Como vocês sabem Alguns sabem Outros não Eu tive o último mês Trabalhando na transição Do governo Lula No grupo de transição Foi convidado Com muita honra Na área do meio ambiente Entregamos o nosso trabalho Agora No domingo Segunda-feira Ficou bacana Ficou bacana E Várias questões Mas o que eu vou chamar atenção Não vou falar desse trabalho todo Vou falar apenas Da relação Com alguns dos movimentos Que estão aqui presentes Então Nós reafirmamos A retomada Das reservas Extrativistas Tanto as reservas Extrativistas Marinhas Que são para os pescadores Artesanais Quanto aquelas De Seringueiras E seringueiros Castanheiras E etc E já na primeira semana Isso daí é uma novidade Serafina Em primeira mão Aqui para todos nós Aqui Nós vamos criar Seis Novas unidades Das quais Três reservas Extrativistas Marinhas Garantindo Garantindo que o filho Dos pescadores Vai poder ser pescador Trazendo um peixe Fresquinho e saboroso Para a nossa mesa E não virar apanhador De bolinha de golfe Nos campos de golfe Dos ressorts Dos milionários Que se apropriam Dessas áreas todas Além disso Nós tivemos Uma interseção Com os catadores E catadoras Sei que aqui Várias pessoas Dos movimentos Das catadoras E catadores De materiais reciclados E Foi preparado Uma minuta De decreto Para o presidente Lula assinar No primeiro mês Que Reforça Toda a economia Circular A logística reversa E garante Apoio Concreto Para os catadores E catadoras De materiais reciclados O presidente Lula Assinará logo Esse decreto Regulamentando A lei nacional De resíduos Sólidos E garantindo Um espaço Como era a intenção Desde 2010 Eu ainda era ministro Quando a gente conseguiu Aprovar essa lei Depois de 16 anos Tramitando Em 2010 A gente está em 2022 E pouquíssimas prefeituras Contratam cooperativas Entregam o material reciclável Que é no fundo O combustível O oxigênio Das nossas cooperativas Então Várias outras iniciativas Serão tomadas Garantindo Financiamento O Valdeck Chamou aqui com atenção Quer dizer Nós todos Em conjunto Criamos A partir de proposta Do nosso plenário Da nossa frente O Fundo Estadual Da Economia Solidária E a dificuldade De implementá-lo E nós Que criamos lá atrás O Fundo Amazônia O Fundo Clima A nível nacional E que esse governo Safado Entreguista Anti-ecológico Anti-feminista Anti-tudo Anti-ciência Tudo isso será retomado E Os recursos Do Fundo Amazônia Também serão Destinados Para As cooperativas Para As mulheres Para os povos indígenas O Brasil Vai se reencontrar E essa semente Que resistiu Mônica Valdeck Lucifânia Todos nós Aqui Dona Iracy Essa resistência Aqui Aconteceu Em vários lugares Do Rio Em vários lugares Do Brasil E foi essa resistência Que derrotou O totalitarismo Que derrotou O ódio Que derrotou A mentira Que derrotou O desmonte Das universidades E do movimento social Então vocês fazem Parte dessa Semente De resistência Economia solidária É resistência É resistência Cultural É resistência Material É resistência Ideológica É resistência Política Então Uma salva De palmas A todos Que resistiram Contra o totalitarismo Contra o golpismo Contra o obscurantismo E agora Participarão Desse novo governo Popular Que retomará A iniciativa Ao povo As mulheres E as cooperativas Muito bom Então Eu queria só concluir Dizendo o seguinte Nós vamos continuar aqui Vamos conversar Vamos conversar Mônica e Valdeck Vão partir para outras atividades Vamos conversar Serafine Com outros companheiros Para retomar E garantir A continuidade Da nossa frente Da economia solidária A frente Da Ecosol Isso nunca vai parar Nós Nenhum de nós É eterno Nenhum de nós É insubstituível Mas a frente E o movimento Da Ecosol Esse sim É eterno Insubstituível Isso vai continuar Vai continuar Porque Mora no coração Das pessoas Deixou uma semente forte O legado Do Paul Singer É algo Que vai Se multiplicar Cada vez mais Ainda mais agora Com a vitória Do Lula E dessa frente Ampla Que segue Então Eu quero dizer Para vocês Que eu reconheço Nas militantes Nos militantes Que estão aqui Essa força Com o seu exemplo Com a sua luta Com a sua resistência Vocês são agentes Dessa mudança E tem que participar Desses próximos passos Porque há uma devastação E reconstruir isso tudo Vai dar uma trabalheira Daquelas Mas nós vamos fazer E vamos reerguer As nossas universidades A nossa Amazônia A nossa política cultural A nossa saúde Que foi destroçada Por esses Por essas pessoas Completamente Desalmadas Que vivem Do ódio Do preconceito Do racismo De tantas coisas Ruins Que nós temos agora Tanta força Para enfrentar Então eu quero dizer Que cada vez Que eu vejo Esse grupo Essas mulheres Esses combatentes Esse jogral Tão lindo Isso nos dá Mais força ainda De seguir sempre Na luta Do Paul Singer Na luta Revolucionária Na luta De todos nós Por uma sociedade Justa E sobretudo Solidária Que não se alimente Do lucro E da competição Como bem disse O Valdeck Que se alimente De outros valores Que a gente quer Que isso empregne A sociedade toda E que a gente possa Viver Em paz Com amor Com justiça Com harmonia Com o meio ambiente Com os povos indígenas E com tudo Que o Brasil Merece Que nós vamos reconstruir Saudações Eco-solidárias Para todas vocês Para todos vocês Obrigado Deputado Carlos Mink Falo aqui Para você O que vou falar Para o Flávio Vocês dois Vocês dois Precisam conversar Para a sequência Tá Precisam conversar Para a sequência Da frente parlamentar Tenho certeza Que isso vai acontecer Tá bem Vai falar já É o pedido Em nome daquele Município abandonado Sovão de Miriti Enchente Os rios Tudo assoreados Há anos e anos Que não tem limpeza Nos rios Minha casa Foi invadida por água Eu tava doente Mas o fogo Da minha vida No dia primeiro Parece até que é mentira Porque foi no dia primeiro De abril Que o São João Ficou inundado A minha casa E tudo Dizendo a mentira É ótimo Então a gente quer Um deputado Que Mas vamos nos ajudar Mônica Claro E Os deputados Que estão aqui Presente da mesa Que estão no poder E a população Que está aqui Que são ambientalistas Vamos lutar Pela nossa Ambientalista Vai ter que Muito bem Muito bom Obrigado Dona Iracy Muito bem lembrado E muito grave Essa situação Muito grave Bom Eu queria Aliás A baixada Muito grave Muito grave Em vários pontos Do estado do Rio de Janeiro Em vários pontos do Rio de Janeiro Bom Eu passo a palavra agora Para a Lucifânia Soares E antes da Lucifânia falar Eu quero agradecer muito também As assessorias dos mandatos Que ajudaram a construir Esta agenda E que vem ajudando a construir a frente Então Quando não dá para citar todo mundo A Lucifânia A Lurdinha Da assessoria do Mi Isso Isso Eu queria Eu queria Eu esqueci Lurdinha Vem cá Vem cá Lurdinha A Lurdinha É uma companheira Antiga do nosso mandato Ela vem Da área de educação Do movimento sindical bancário É uma pessoa Que tem uma dedicação Tão grande Ela acredita Ama o que faz As pessoas E ela nos representa Sempre Nesse fórum Com amor Com carinho Conhece as pessoas Ajuda a trazer para cá Para lá Valoriza Lembra Então realmente É uma militante Que tem Um amor tão grande A essa causa Que merece Todo o nosso amor Todo o nosso carinho Uma salva de palmas Para a nossa querida Lurdinha É isso aí É isso aí Lucifânia Da nossa assessoria Também Que é Uma espécie de Alma da Ecosol Aqui no Rio de Janeiro Lurdinha Já citada Alícia Do mandato Do Flávio Serafini Carlinha Do mandato Da Mônica Cadê a Carlinha? Citar também A Maria José Do mandato Da Marta A Irene Do mandato Da enfermeira Rejane Enfim Citar Irene e Sônia Estão me acrescentando Claro, Irene e Sônia Da enfermeira Rejane Enfim Agradecer A turma Do mandato Azeidana A figura da Adriana Que está aqui conosco Enfim São os vários mandatos Que tem ajudado A construir a frente Lucifânia Você tem a palavra Ih, gente Vamos lá Representando aqui O nosso fórum Estadual De cooperativas populares Fórum de Ecosol Bom dia A todas Pessoas Queridas Amadas Bom dia Mesa Bom dia Minha guerreira Minha mulher guerreira Dona Iracy Minha referência Eu tenho o privilégio De tê-la em São João de Meriti Dona Iracy É minha Com licença Atriz comigo Como sempre Ela me liga assim Ô Lucifânia Me pede coisas Mas vamos lá Como Como Para não esquecer Eu fiz um textinho aqui Tá, gente Eu peço permissão para ler A economia solidária Vem se apresentando Nos últimos anos Principalmente Nesse Pós-período Pandêmico Como Inovadora Alternativa De geração De trabalho E renda E uma resposta A favor Da inclusão social Quero registrar Como membro Da executiva estadual Do Fórum de Cooperativismo Popular FCP Também conhecido Como Fórum Estadual De Economia Solidária Que esse estado Tem Uma dívida Histórica Com os milhares E as milhares De trabalhadoras E trabalhadores Do setor Já desde já Lamento Pela Apesar de ter Representação Aqui Mas Lamento Pelo Mais uma vez O não comparecimento Do secretário Que representa A economia solidária Que é o secretário De trabalho e renda Não Tem uma representação Não há Explicações Em relação Ao descaso Promovido E aí eu vou Na mesma linha Da deputada Mônica Francisco Em relação Ao descaso Promovido Pelas gestões Não é só essa também Gestões estaduais Que ao longo Dos anos Não abrem Verdadeiramente Diálogo De forma concreta Com orçamento Organogramas Metas E ações De políticas públicas Vejo Nas reuniões Feiras Audiências públicas A força Motivadora Desse movimento Fomentar Concretizar Transformar Realizar E o governo Estadual Não sai do mesmo Infelizmente Na maioria Das reuniões Com o governo Ficamos só Com as palavras Soltas Os trabalhadores Tereza Que acompanha O conselho Os trabalhadores Se organizam E Antônio Oscar também E Eliane Também Perdem um dia De produção Ou comercialização E no fim O resultado É repetido O governo O governo Tem que pagar Essa dívida Não queremos Só feiras Até porque Mink Na atual Conjuntura Feira Na maioria Das vezes Está dando Prejuízo As pessoas Não estão Com dinheiro Como a Tereza Colocou Para comprar Artesanato O pouco Que pegam É para Comprar Comida Valdek Que está Pela Hora da Morte A gente é assaltado Dentro do mercado Reafirmamos Que precisamos De políticas Públicas E aí A deputada Mônica Como vem Também do movimento Sente na pele Então Precisamos De políticas Públicas Tais como Programa Eficiente De abertura De crédito Com a Gerio Ou até Mesmo Com Parceria Do BNDES Programas Não Incentivo A formação De compras Coletivas E compras Por parte Do governo De insumos De economia solidária Formação De aplicativo De vendas E trocas Cadastro Estadual Qualitativo Dos trabalhadores Hoje A gente não sabe Valdek Efetivamente Quantos Trabalhadores Se organizam Trabalhadores Se organizam No estado Do Rio de Janeiro Já que o Cadsol Está inativo Carteirinha Da economia Carteirinha Da ecossol Estadual Com direito A parcerias Com empresas Para que a gente Tenha desconto E não fique lá Atrelado Só a um sistema Privado Que existe Como os artesãos Têm Cursos de aperfeiçoamento Técnico E gestão De negócios Mas isso Gestão de negócios Solidários Que muitas As vezes Não sabem Precificar É importante Editais públicos Específicos Para o setor Centro público Estadual Eu estou na economia Solidária Acompanhando a frente Desde 2011 E eu escuto Desde 2011 A história Do centro público Chega de montar Projetos De fazer visitas A prédios Criar sonhos Expectativas E no final Se perder O dinheiro Destinado Efetivação Do fundo Estadual Isso aqui Está uma novela Eles dizem Que cria Despesa E não cria Despesa É só ler a lei E cumpri-la Curso de formação De gestores Municipais No tema Para que com isso Seja realizada Também uma ampla Disseminação Das políticas públicas Municipais E não tenha gestor Tentando acabar Com os fóruns Ou criar outros Como é o caso De Belfor Rocho Conferência estadual Criação Ou inclusão Da pasta De economia Solidária Organograma Da gestão Com recurso Para a realização Das ações Porque não adianta Dizer que tem Seu fulano Seu cicrano Lá Que só recebe E na verdade Não tem nada Para tocar Respeita O conselho Estadual De economia Solidária Os empreendimentos Comparecem Em massa As reuniões E as assessorias Também E a parcela Do governo Não A Eliane Por exemplo Já vi Diversas vezes Ela na reunião Do conselho Fazendo Costurando Mas a representação Por exemplo Da secretaria De cultura Que recebe Para fazer Esse tipo De coisa Não vai O que atrasa Muito Eu só citei A cultura Mas outras secretarias Também O que atrasa Muito o trabalho Bem Já deixamos Aqui Mink E Flávio Deputado Flávio Já deixamos Aqui A solicitação De uma Da primeira agenda De uma das primeiras Agendas Para a próxima Legislatura Da frente parlamentar Uma audiência Pública Com o governador Para solucionar Esses Entravos Claro que a gente Vai ter que saber Quem vai ser o governador Mas vamos lá Precisamos avançar Para concluir Não poderia encerrar Sem destacar O quanto a frente Parlamentar Ecosol Foi um braço Forte Para impulsionar As lutas Do movimento Se o governo Se tornou omisso A frente Cumpriu Seu papel De forma Brilhante Buscando Formas de diálogo Quando possível Propondo soluções Apoios estruturais E principalmente Legislações Que nos amparam Precisamos Gente Desconstruir A ideia Que leis São palavras mortas O estado Do Rio de Janeiro Tem legislações Que serviram De inspirações E ou Copiadas Em vários Outros Estados E municípios Leis que variam Como o próprio Deputado Valdeque Colocou Na garantia De datas Homenagens Um sistema Completíssimo Estadual Formas de comercialização Fundo estadual Compra por parte Do estado Até mesmo Formas de se Manter em período Pandémico Porque essa frente Foi muito Aguerrida No período Pandémico Agradecemos Ao empenho E o comprometimento Dos membros Da frente E suas Assessorias Nossa Como nós Sofremos Não é meninas E ao deputado Valdeque Carneiro Por conduzir De forma séria E atuante Os trabalhos Colocando sempre O movimento Estadual Como prioridade Nas escutas Reforço Mink É difícil Reforço Que Para a próxima Legislatura Precisamos Muito Mais de muito Garantir A continuidade Dessa força Deputado Flávio E Mink Contamos E a Izeidan Também E Marta Rocha Contamos Muito Com a disponibilidade E compromisso De vocês Para nos ajudarem A realizar E dar vida A esse combate Trabalho Nos próximos anos Nos colocamos Como movimento A disposição Para ajudar A contagiar Os novos Que Aderirem E nos planejamentos Das ações Em 2023 Não dá mais Para ficarmos No modo Off Em relação Ao governo Precisamos Muito Dessa continuidade Da união De mais de uma década Do movimento Com a Casa Legislativa Parabenizo A cada Trabalhador E a cada Trabalhadora Que compõe Esse revolucionário Sistema Uma Economia Uma outra Economia É possível Por um Brasil Cooperativo E solidário Paul Singe Viva a economia Solidária Obrigado Querida Lucivânia Como eu disse Aqui Alma da Ecosol Antônio Aqui no Rio de Janeiro Lutadora De mais de uma década Acreditando Esperançando Citando aqui O Paulo Freire Esperançando Mas também Chamando a atenção Para os desafios E para o canteiro Que temos pela frente Ainda Eu tenho certeza Que mim Que Flávio Serafini Certamente Outros parlamentares Vão Não só Tocar adiante Como vão aprimorar E qualificar ainda mais As lutas A partir da frente parlamentar Em diálogo Com a sociedade civil Obrigado Lucivânia Soares Eu passo Viva Eu vou me enfiar Aqui debaixo da mesa Gente Tanta vergonha E passo a palavra Agora Para a última intervenção Aqui da nossa mesa Para o deputado Flávio Serafini Também Cujo mandato Desde 2015 Ajuda a construir De forma muito ativa A nossa frente Parlamentar de Ecosol Aqui na Leste Flávio Você tem a palavra Bom dia Bom dia Gente Bom dia Gente Eu não sei se eu vou conseguir Ser muito breve Mas eu vou tentar Ser muito objetivo Primeiro Dizer que acho que Esse nosso encontro De hoje Ele é muito importante Porque ele se dá Num momento De transição Transição Onde companheiros De companheiras Que foram Muito centrais Muito estruturantes Na construção Das políticas De economia solidária No estado do Rio de Janeiro Nos últimos anos Não vão estar mais Aqui na Assembleia Legislativa E transição Porque O governo da destruição O governo do ódio O governo Que odiava E odeia o povo Está acabando E a partir de 1º de outubro A gente inicia Um novo ciclo no Brasil De 1º de janeiro A gente inicia Um novo ciclo no Brasil Com o início do mandato De Luiz Inácio Lula da Silva Na presidência da república Para reconstruir O nosso Brasil E essa reconstrução E essa reconstrução Naturalmente Ela não depende Só do Lula Ela depende Do jogo de forças Na sociedade Ela depende Do quanto a gente Vai estar organizado Lutando Se mobilizando Para que as transformações Que a gente Quer que aconteçam E que a gente Precisa que aconteçam No nosso país Aconteçam de verdade Eu Ainda muito novo Quando estava me filiando Ao PT Comecei a estudar Todas as teses Que tinham na época Dentre as visões Programáticas Que tinham no partido Teve uma Que me ganhou E que marcou A minha formação Desde então Que dizia o seguinte A construção Do socialismo Ela não é algo Abstrato Não é uma ideia Que paira E que a gente Vai correr atrás Ela é algo Que a gente Tem que construir No nosso cotidiano E aí Ela incorpora Uma série de dimensões E uma dimensão Central Dessa construção Passa Pela prática Democrática Pela prática Autogestionária E passa também Por um processo De construção De outras formas De economia Aquilo Que Paul Singer Ia chamar De economia solidária Onde a gente Pensa O processo De produção De uma lógica Que não é a lógica Do capital De uma lógica Que não é centrada Na lógica Da competição mercantil De uma lógica Que é centrada Na cooperação Na associação Na democracia Que é pensada Numa ética Que tem Muito mais relação Com o socialismo Do que com o capitalismo Desde então Quando eu tinha 16 anos Eu tenho tentado Sempre Me manter perto Dos movimentos De economia solidária Desde que iniciei Meu primeiro mandato Aqui na Alerje A convite do deputado Valdeck Me incorporei À frente de economia solidária Tentando sempre Dar suporte A todas as ações Que a frente Tocava E tentei também Ao longo do meu mandato Assumindo agendas Próprias Que contribuíam Com a agenda Da economia solidária Por exemplo A gente Coordenou aqui Na Assembleia O processo De aprovação Da PEAPO Da Política Estadual De Agroecologia E Produção Orgânica Que dentro do campo Da economia solidária Foi a área A agroecologia Que eu mais me dediquei Nos últimos anos Uma área que junta Economia solidária Meio ambiente Alimentação saudável Lutas que fazem parte Também Dessa visão de mundo Que eu tenho tentado construir Nos últimos dois anos A gente se dedicou Também A fazer a aproximação Necessária Importante Entre saúde mental E economia solidária Aprovamos aqui Na Casa A lei dos centros De convivência Aprovamos Uma mudança Na lei estadual De saúde mental Que também era De nossa autoria Para que centros De convivência Pudessem ser financiados Pelo Estado Essa semana Tivemos a notícia A partir Da nossa lei Oito centros De convivência Estão sendo criados Em diferentes municípios Do Estado Rio de Janeiro Fazendo com que A economia solidária Chegue também Na saúde mental Naquelas pessoas Com sofrimento psíquico Que enfrentam Uma dificuldade tremenda Para conseguir trabalho Para gerar renda E que agora vão ter Como parte da garantia Da construção Da construção Das suas autonomias A possibilidade De se associar De participar De processos coletivos Construindo Através dos centros De convivência Esse processo Deputado Valdeck Deputado Mink Foram parceiros Em todas essas lutas Que eu estou descrevendo Mas que eu descrevo Como a minha participação Nelas Porque foi Onde eu assumi Mais responsabilidade Mais centralidade Na construção De uma agenda De economia solidária Mas por que eu estou Falando disso Por que eu estou Citando essas lutas Para me apresentar Melhor para quem Não me conhece Para dizer que Nos próximos meses E nos próximos anos Vocês vão poder Me ver mais Vão poder contar Mais diretamente Com a gente Porque nós vamos Assumir Junto com o Mink E junto com os deputados Que se propuserem A continuidade Desse trabalho Brilhante Que o deputado Valdeck Que a deputada Mônica Tocaram aqui Na Assembleia Legislativa Nesses últimos anos E do qual A gente fez parte Se somando Dando suporte Mas que com a saída deles A gente sabe Que a nossa responsabilidade Tende a aumentar Então eu queria Ser objetivo Sobre isso Acredito muito Na economia solidária Não existe A transformação Que eu quero Para o nosso país Que eu dedico 27 anos Da minha vida A construir Há 27 anos Atrás Foi quando Eu me filiei Ao PT Foi quando Eu me elegi Presidente do Grêmio Da história Que eu estudava E de lá Para cá Eu não parei De militar Isso é porque Eu entendo Que a transformação Da realidade É fundamental Nesse país Um dos mais Desiguais do mundo Que se construiu Sobre a escravização De corpos negros Sobre o extermínio De corpos indígenas A luta Pela transformação Da realidade social Pelo enfrentamento Das desigualdades É central Não dá para a gente Naturalizar Viver em meio A barbárie Ainda hoje Na nossa sociedade A principal causa De morte De um jovem negro É o assassinato A principal causa De morte De um jovem branco É um acidente de carro Isso fala muito Sobre como A nossa sociedade Continua sendo cruel Continua produzindo E reproduzindo desigualdades Que a gente tem que enfrentar E a gente não tem dúvida Que parte central Dessa construção Dessa transformação Passa pela economia solidária Por quê? Porque o novo mundo Que a gente vai construir Ele não vai brotar do nada Ele vai brotar Daquilo que a gente Estiver fazendo E quando a gente conseguir Enfim Uma transformação Mais profunda Uma nova correlação De forças A gente precisa Saber fazer De outra maneira Que não A maneira que tentam Nos impor No momento em que As relações de trabalho Vão passando por Novas transformações Que intensificam A exploração Fábricas que antes Tinham 30 mil Trabalhadores Hoje tem 3 mil O Brasil vive Um processo Grande De desindustrialização As relações de trabalho Vão ficando cada vez Mais precárias Nisso que vem sendo Chamado de uberização A gente tem que ter Outra agenda De trabalho digno Outra agenda De geração de renda Outra agenda Que pense O processo de trabalho De forma democrática De forma A empoderar Aqueles que Com a sua ação Estão produzindo Aquilo que a sociedade Precisa Então Viva a economia Solidária Viva Os dias que virão Para a gente Derrotar o ódio E estabelecer Uma nova agenda De transformação No nosso país Obrigado Obrigado Deputado Flávio Serafini Pela construção Ele receberá A homenagem Talvez nós Seus agraciados Seus agraciados E agraciadas Mônica Então começa por você Por favor Gente Esse momento É um momento Muito importante Todo reconhecimento É fundamental Eu acho que A visibilidade De cada pessoa Homenageada É a visibilidade De uma constelação Literalmente Né? É E eu quero agradecer Muito Pela Disponibilidade De todos esses anos Dessas pessoas Contribuindo Para a nossa formação E para a continuidade Desse projeto De sociedade Que é A economia solidária Então Eu quero começar Convidando A nossa querida Iracy Vou dizer o nome O sobrenome Tudo que a gente chama Iracy Dona Iracy Iracy dos Santos Mendes Ribeiro Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Maravilhosa São muitas iracy É isso Aí ficou todo mundo Foda a banheira Foda a banheira Por isso que eu distinguei Toda Iracy Bom, já vou ficar de pé Então Porque a gente vai chamando Quero convidar Para receber Esse diploma Polsinho Gertão significativo A nossa companheira Eliane Freixo Cadê a Freixo? A Freixo foi a banheira Essa foi a banheira Essa foi a banheira Não, a Iracy Da ocasião Era essa mesmo Cadê a Freixo? Já está É você mesmo, Freixo Vem É, claro Já é você Segunda A primeira e única Pronto Não, não pode Que pena E a minha querida Amiga Lutadora Referência Resistência Uma mulher braba Uma paraibana Braba Braba Todo mundo sabe Quem é, né? A braba tem nome, né? Elza Santiago Mago Vem, Brabeira Vem, Brabeira É É, me agora Vira pra cá também Tô aí Aqui Aqui abaixo Foi? Ali, ó Isso é de fã Ih, gente, olha Olha o fã clube Ai, ai Ai, tem relixo Sem você Parabéns Gente, eu esqueci De uma pessoa Me desculpem Foi a emoção Elza cheia de fã clube Aqui E eu tô Não, vou falar a verdade Eu tô sem óculos Eu tô sem óculos Não, é real É real mesmo Aí tava arriscado Tá assim Tá assim Tá aqui, ó E eu Pulei Agora tô vendo aqui Por favor Pra receber O diploma Pós-mortem De Ellen Guimarães Duarte Dias Nossa companheira A sua filha Liana Guimarães Por favor, Liana Parcerona Parcerona Queria pedir A deputada Mônica Francisco A gentileza De entregar As homenagens Que foram propostas Pela deputada Enfermeira Rejane Que está presa Ainda na agenda Em que se encontrava Talvez não chegue a tempo Por favor, Mônica Obrigado Eu quero convidar A querida companheira Selecina Rodrigues Representando Alcira Graciela Cadê Selecina? Outra grande referência, né? Selecina maravilhosa Vai passar Vai dar, Celícia Vai dar Já deu Já deu Já deu Gente, vamos aprender a falar Tá Vamos Tchau 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 Quero convidar a Alexandra Vasconcelos Campos Depois desse jogral maravilhoso Salve Ilha Grande Salve a luta Rapidamente Mônica Matos de Oliveira Mônica Mônica Venha Parar, né? Parar, né? Bom, haveria um para a equipe do programa escritório Escola de escola de engenharia É ofertado pela deputada enfermeira Regiane Mas eles não estão presentes Só para registrar, viu? Obrigado Obrigado, deputada Mônica Francisco Passo agora A palavra do deputado Carlos Mink Para as suas homenagens Em nome da frente Um dia de tantas homenagens, né? Na verdade Esse reconhecimento É também um estímulo, né? É muito importante isso Reconhecer Aqueles que Trabalham, militam Se empenham Então também Então vou chamar aqui As nossas Nossos homenageados Vamos começar Por quem chegou aqui Trazendo esse grupo Grande Da Folha de Reis Então A mestre Maria Aparecida Pereira Tomás Está aqui conosco 84 anos de idade 45 anos à frente Como mestre da Folha de Reis Nova Aurora É uma das mais antigas Participantes Dos grupos de Folha de Reis De todo o estado do Rio de Janeiro E sempre teve A frente do grupo Apoiando e participando De eventos Da economia na Baixada Da economia solidária Na Baixada Fluminense Né? Essa Folha Nova Aurora Do Oriente Foi fundada Na década de 40 Né? E tem como objetivo Manter a tradição Passar de geração em geração Os ensinamentos Como os giros Festas de arremate Encontros de folhas Né? E Isso daí é tão importante Eu queria dizer Mônica E Valdeck Vocês conhecem O Antônio Pai do Vinícius Antônio do sindicato Do Simpro A tese de mestrado Dele Na geografia Foi sobre Folha de Reis E eu fui orientador Dessa tese O pessoal da geografia Não queria Disseram que isso Não era geografia Folha de Reis Não tinha nada Que ver com geografia E tinha que ver Tinha que ver muito Então olha Parabéns mesmo Muito bem Tão importante Juntar as pessoas Manter a tradição Ano após ano Levando cultura Fortalecendo a comunidade Olha Vocês estão de super parabéns Depois ao final Valdeck Aqui em forma Vão fazer uma exibição Para a gente Que vai encerrar O nosso evento Essa vai ser A nossa homenagem Maior a vocês Vocês exporem A vossa arte E a vossa tradição Maravilhosa Maravilhosa Claro Beleza Obrigada Agora Pronto Que bonito Agora Agora, agora, mais uma. Foi. Obrigado. Obrigado. Bom, então vamos continuar aqui. Então eu queria chamar aqui a senhora Gilza Rosa dos Santos, artesã, é uma grande liderança em Japeri, Japeri, na nossa bachada fluminense. Foi visionária, juntou diversas artesãs para lutar pela formação do Fórum da EcoSol em Japeri, para conquistar a emancipação das mulheres do município. Hoje ela é presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, também do Conselho da Cultura e do Meio Ambiente de Japeri. É uma grande e corajosa mulher. Parabéns. O Valdeque é tão interessante, esse trabalho da senhora Gilza Rosa, porque ela junta a questão mulher, cultura, meio ambiente e economia solidária, como tem que ser essas conexões todas. Bom, então, agora, vamos chamar para receber homenagem a Cláudia Guimarães, bióloga, artesã, escritora, poeta, fortalece o movimento da economia solidária, com viés na educação ambiental, tão importante, nas suas oficinas. Busca sensibilizar e conscientizar os moradores das comunidades de Acari, Acari, aqui é a Zona Norte do Rio de Janeiro. Parabéns, Cláudia. Sobre temas importantes como a reciclagem, reaproveitamento de materiais recicláveis, coleta seletiva, consumo consciente, sustentável, com muita arte e criatividade. Em parceria com a Prefeitura do município do Rio, foi uma das responsáveis pela criação e manutenção da maior horta comunitária urbana do mundo, que fica ao longo do Parque Madureira Mestre Monarco. O objetivo da horta a médio prazo é conseguir fornecer verduras e legumes para 50 mil moradores das favelas do entorno, como a Faz Quem Quer, Cajueiro e Palmeirinha. Cláudia foi homenageada pela Prefeitura do município do Rio por fazer parte desse projeto. Parabéns, Cláudia Guimarães. Cláudia, fica aqui. Eu aproveito para contar para vocês todos e para a Cláudia que o Grupo de Transição do Meio Ambiente resolveu elevar o status da educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Educação, incluindo a questão da educação climática. E considerando que isso é uma estratégia para a formação de novas consciências e nova participação de todos nesse esforço tão grande. Então, educação ambiental vai subir na hierarquia, no esforço e no financiamento do Ministério. Viva a educação ambiental também! Olha, o meu quarto e último homenageado é uma pessoa que vocês não conhecem ainda, mas vão ter uma oportunidade de conhecer agora. Ele é professor da faculdade da UF, da Universidade Federal Fluminense. Ele é coautor de livros, artigos, ele trabalhou muito na área da educação, na tecnologia também, ciência e tecnologia, na agroecologia, nos direitos humanos. E ele tem dedicado a sua vida a organizar as pessoas, combater as injustiças e é um grande estimulador da economia solidária. O meu homenageado se chama Valdegue Carneiro. É um companheiro que eu tenho a honra de ser amigo há muitos e muitos anos. Ele dedica a vida, a educação, a organização do povo. É um, sem dúvida, um dos melhores parlamentares que já passou por aqui. Ele estuda os projetos, faz questão de fazer emenda, de discutir, tem uma paciência. Mas eu normalmente chego e pergunto, Valdegue, como é que a gente vai votar isso? Como é que está o orçamento? Como é que é? Estuda tudo. Fica lá acompanhando e vai para tudo que é lado. Se move em tudo que é município. Viaja para cá. Tenha o maior prazer, o maior carinho em conhecer as experiências da Ecosol em cada município. É um incansável, é uma daquelas pessoas que une teoria e prática. Amor com luta. Formulação com legislação. Parabéns, querido amigo e companheiro Valdegue Carneiro. Parabéns, querido amigo e companheiro Valdegue Carneiro. Parabéns, querido amigo e companheiro Valdegue Carneiro. E a Cresce, pessoal. A Cresce. A Cresce. Belco Rocha. Belco Rocha. Salve, Salve. Belco Rocha. Obrigado, Tereza Cristina. Muito obrigado. Acabei, Valdegue, contigo. Acabei contigo, não. Encerrei as minhas homenagens com a sua homenagem. Muito obrigado. Estava indo bem, né? Obrigado. Bom, eu peço agora ao deputado Flávio Serafini para chamar os seus agraciados e agraciadas. Por favor. Eu vou me encarregar também de entregar as homenagens feitas pela deputada Zeidã, que não pode estar conosco neste momento. E eu peço ao deputado Flávio Serafini a gentileza de entregar também as homenagens feitas pela deputada Marta Rocha. Por favor. Está ótimo. Bom, vou começar com as minhas. São duas. Em primeiro lugar, um grande amigo, companheiro que eu conheci, o movimento operário do Comperge, lutando lá pelos direitos dos trabalhadores, que depois, desempregado, criou o movimento SOS Emprego, movimento de auto-organização dos trabalhadores desempregados, nesse ciclo de recessão que o Rio de Janeiro vivenciou. atualmente organiza uma cozinha solidária, uma cozinha comunitária, lá em São João de Meriti, que tem garantido alimentação para milhares de pessoas todos os meses. Tive a oportunidade de ir lá, de conhecer essa cozinha comunitária, lá em São João de Meriti. E, ao mesmo tempo, ao longo de toda essa trajetória também, sempre foi um companheiro que, na sua atuação pastoral, também sempre buscou incentivar as atuações solidárias, de ajuda mútua na comunidade. E, no momento em que a gente está discutindo, a esquerda tem que se reconectar, a gente tem uma série de iniciativas aqui que mostram como a gente está conectado. Temos que fortalecer as conexões, mas conexões não faltam com quem está vivendo a situação de forma mais dura, de forma mais difícil, quem está sofrendo mais. Então, companheiro, Jorge Luiz Costa, vem aqui receber a nossa homenagem, São João de Meriti. E vamos retomar a Indústria Naval com o Lula, hein? Gente, é fato, hein? Esse é. Teve um componente. O rapaz, se firme. Bom, gente, e o outro homenageado que eu quero chamar, também um amigo, um grande parceiro, alguém que nos últimos anos teve uma participação muito importante nas lutas agroecológicas do Estado do Rio de Janeiro. É um engenheiro que trabalha com assistência técnica à extensão rural aqui no Rio de Janeiro, que participou, lá no início do governo Lula, da construção do Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que participou ativamente, nos ajudando aqui na Assembleia Legislativa, né, deputado Valdeque, da construção da política estadual de agroecologia, produção orgânica e desenvolvimento rural sustentável, que coordenou a Câmara Técnica de Agroecologia, o Conselho de Agroecologia e Produção Orgânica. É um companheiro que tem, então, uma longa trajetória de esforço para que a gente tenha, nas políticas públicas do Estado, de fato, suporte à agroecologia, à agricultura familiar. Então, o nome dele é um pouquinho mais difícil de falar, Guilherme de Freitas Ewald Strauss. Obrigado. 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 Maria do Carmo, do Espírito Santo Merli, representada aqui pela Daniele Nascimento. E agora, a companheira Regina Célia dos Santos Guimarães. Obrigada. Obrigada. Bem, eu passo agora as homenagens propostas pela deputada Zeidã. Eu chamo aqui o Igor Paz Nunes Sardinha para receber a sua homenagem. Igor, eu conheço. Igor foi vereador em Macaé e é gestor municipal, secretário municipal em Maricá já há alguns anos. É um grande quadro da vida pública do Rio de Janeiro. Obrigada. 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 Bem, na sequência, mais uma indicação da deputada Zeidã. Eu convido Daniele Nascimento de Macedo Leal de Godói. Luiz, o que é isso, Luiz? O que é isso aí, Luiz? Luiz gosta de falar em treta aí, né? Eu sou muito abusado, né? Ele é abusado demais. Nossa, que lindo. Demais. E uma última homenagem proposta pela deputada Zeidã. Convido agora Dárcio da Silva Marins. Dárcio da Silva Marins. E viva os nossos pescadores artesanais do Brasil! Viva! 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 Bem, pessoal, agora eu começo a fazer as homenagens que eu mesmo propus, chamando, em primeiro lugar, a Rita Alves, que representa aqui a Cooperativa Agroverde de Produtores Rurais, que dirá já 10 anos já de existência, 600 famílias vinculadas, ajudando a combater a fome e a extrema pobreza. Obrigado! E grandes produções e alimentação saudável também. Muito bem! Muito obrigada, querida! Ai, meu Deus, esse barulho! Obrigada! Obrigada, gente! Chega pra mim aqui! E viva o cooperativismo também na produção de alimentos saudáveis. Muito bem! Bom, em seguida, eu chamo aqui uma querida amiga, professora, referência da Educação Pública de Niterói, e tem dedicado, nos últimos anos, sua energia e seu trabalho a cuidar da gestão da alimentação escolar na rede municipal de Niterói. E, sob a sua coordenação, Flávio, efetivamente passou a funcionar a pauta da agricultura familiar na merenda escolar da rede de Niterói. Já existia antes, mas foi com a professora Ivone Albertino Rosa, que a agricultura familiar teve lugar de fato. Aplausos! 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 Obrigada, Valdeque. Foi a pessoa que me reconheceu nesse trabalho, agradeceu. Obrigada, minha equipe que está ali atrás e as minhas filhas, com a paciência. Obrigada. Viva a educação pública associada com a economia popular. Viva. Bom, eu quero chamar agora para receber essa homenagem uma professora que ainda vai, ainda é muito desconhecida no campo do Ecosol, vocês podem talvez até estranhar a homenagem, mas ainda assim eu queria fazer essa homenagem pela contribuição que ela tem dado. É uma desconhecida na área, a professora Lucivane Soares. Sem a Lucivane, dificilmente a frente parlamentar teria essa organicidade, essa força que vem acumulando ao longo dos últimos 12 anos. Essa mulher é uma máquina. Essa mulher é uma máquina. Essa mulher é danada. Comigo, ela está fora para continuar. Essa mulher é uma máquina. Ela continua apertando o boleto assim, sabe? Eu gostaria de convidar aqui todas as companheiras das assessorias para receber comigo. Claro. Muito bem. Muito bem. A Lícia está faltando. Ele. A Lícia está na porta aqui agora. A Carlinha. Sônia. 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 Lívia. A Cibana convidou você aqui. A Cibana convidou você aqui. Corre. Corre. Tem treta aí. Tem treta aí. Tem não. Tem não. Tem não. Tem treta não. Tem não. Tem treta não. O que é? Para que eu fizer assim? É bom. Fica quieto. A Cibana. 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 Agora. Mais uma. É isso aí. Valorizou a Cibana. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Bem. Meu pai e a mãe. Bem, gente. Bom, gente. Então, encerrando aqui, eu chamo para a última homenagem. Que é uma homenagem pós-mortem. Uma homenagem de memória. Um personagem que foi muito importante para o fortalecimento da agenda da agroecologia em Niterói. Buscando valorizar a produção agroecológica, orgânica, da cidade de Niterói. Lutando por espaço para essa produção nas políticas públicas de alimentação escolar na cidade de Niterói. E contribuindo, inclusive, Mink, com ideias para projetos de lei que nós fizemos até juntos aqui, eu e você. Sobre biocompostagem, enfim, uso de biodigestores. Eu quero chamar aqui, para representá-lo, eu me refiro aqui a Ricardo Henrique de Queiroz Neri, Henrique Neri. Chamar aqui a Gabriela Neri, sua filha. Ricardo Neri, como era conhecido. Sua marca sempre será presente na agroecologia de Niterói. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Mais uma. Parabéns. Ricardo Neri, presente. Presente. Bem, pessoal, antes do encerramento, com a folia de reis, Nova Aurora do Oriente, não é isso? Eu quero propor que a gente faça uma foto. A Mônica precisa sair. Uma foto ainda com a presença da Mônica aqui. Pode ser? A gente desce um instantinho, um bink aqui. Pode ser, Lucivana? Pode ser? A gente desce um bink. Mônica, muito obrigada pela humildade que você fez, tá bom? Maravilhosa. Obrigada. A gente vai para onde? Para frente? Para frente a vez. A gente vai fazer aí, para cá? Está vendo aí. É, todo mundo dá para fazer assim de costas e pegar todo mundo de pé. Fica todo mundo de pé e a gente fica assim, ó. E aí os contados vão para lá. Tá bom. Vem. Vem. Vou virar as depostas. Vem. 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 Levanta os diplomas aí, quem recebeu. Levanta os diplomas. Levanta. Levanta. Muito bem. Obrigada, Valdé. Imagina. Bem, então, para o nosso encerramento, o Grupo Folha de Reis Nova Aurora do Oriente. Vamos aplaudir, pessoal. Viva a tradição da Folha de Reis. Atenção da Folha de Reis. E tem medalha tiradente, né? E tem medalha tiradente, né? E tem medalha tirada, 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 né? Pai, 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 Música Paecer é feito o santo Com as três maréas É o santo nome de Jesus Com as três maréas O que vão profetizar o santo nome de Jesus? O que vão profetizar o merecimento de Jesus? Música O que vão profetizar o santo nome de Jesus? Música 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 Música